Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês novidade da Vizela, que são os delineadores líquidos. Se você gosta de resenha, deixa muito like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, bora lá que tá babado. Bom gente, a Vizela lançou... caiu meu brinco. Bom gente, a Vizela lançou seis cores de delineadores, tá? São delineadores líquidos coloridos. A embalagem dele é assim, bem legal. A cor do produto já vem aqui na embalagem, olha, que você consegue diferenciar de um em outro, né? O pincel é muito fininho, deixa eu pôr a mão aqui, que senão acho que não vai dar pra ver. Mas olha como ele é bem, bem fininho. Dá pra fazer um traço assim, muito preciso. Adorei as cores, eu achei bem legal, bem diferente. Essa coleção de delineadores se chama Have Fun, então ele vem aqui na caixinha, muito fofa também. O produto é vegano, crueldade fria, ele não é testado em animais e não contém parabenos, tá? Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês verem as cores. Vou começar pelo tom branquinho. É muito, muito, muito pigmentado. Esse daqui branco eu já usei algumas vezes. Na verdade, hoje eu fiz aqui uma maquiagem diferentona, né? Pra tentar colocar todos nos olhos. Tô me achando um pouco estranha, mas eu espero que dê pra vocês verem a aplicação do produto, pelo menos eu já mostro pra vocês o passo a passo, tá? Essa daqui é amarela, olha. Também muito pigmentada. Como vocês podem ver, o aplicador ele é fininho como eu mostrei, olha, e maleável. Então você consegue encaixar ele desde ali do cantinho e fazer aquele puxado, aquela pincelada final, sabe? Que dá um puxadinho mais fino. Esse daqui, ó gente, eu confesso que já testei todos, como eu falei. Alguns nos olhos pigmentam mais fácil, outros não. Esse daqui, ó, verde, é um que pigmenta muito fácil. Ele tem uma... uma pigmentação muito forte, assim. Então você não precisa aplicar duas camadas, tá? O branquinho, o amarelo, eu já acho que precisa de uma segunda camada, mas eu já conto isso pra vocês. O rosa, ele também, às vezes, precisa de uma segunda camada, ó, mas é um tom de rosa muito fofo. O azul também é um que é super pigmentado e não precisa de segunda camada. Hoje eu passei aqui, olha, e não precisou de segunda camada de jeito nenhum, porque ele é muito forte, olha isso. Lembrando, gente, que eu acabei de usar, tá? Mas o ideal é você, ó, sacudir o produto antes de utilizar. Ele vem com uma bolinha dentro que ajuda a misturar o pigmento lá dentro, tá? Então é muito importante você fazer isso antes de usar, tá? E, por último, o laranja, que também é bem pigmentado, mas dependendo da aplicação, eu até gosto de fazer uma segunda camadinha nele, tá? Mas todos são muito pigmentados. A secagem é rápida, não é assim, o negócio que você passa e já vai começar a secar, começa a esfarelar no olho, não é isso. A secagem dele aí demora um... quase um minuto aí pra secar, então eu indico que você aplique no olho e espera, assim, intacta, sabe? Sem piscar muito, dá uma esperada aí até ele dar uma secadinha. Os que eu falei que precisam de segunda camada, que principalmente o branco e o amarelo, é legal você passar, espera ele dar essa secadinha, depois você vem com a segunda camada, aí ele fica, ó, top, sabe? Ele fica bem forte e fica bem legal. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho de hoje. Foi bem fácil de fazer, apesar de, né, quando eu vi essa inspiração dessa maquiagem, eu vi no Instagram de uma gringa, eu achei que era super difícil, mas até que foi fácil. Eu comecei com uma sombra marrom escura, com um pincel caneta. Então eu fui fazendo o desenho do meu côncavo com essa sombra. Em seguida eu peguei uma sombra de marrom médio, assim, um marrom tão médio, assim, mais claro, né? Pra fazer o degradê. Então eu fui passando meio que por cima desse marrom escuro, esfumando um pouquinho. Eu peguei um pincel limpo também pra ajudar a esfumar. Eu esfumei pra cima, né, sem invadir o côncavo, que era o lugar onde eu ia acrescentar os delineadores, tá? Então eu esfumei bastante essa sombra aí no côncavo, demarquei bem. Mas mesmo assim eu senti a necessidade de reforçar o recorte ali com o corretivo. Então eu peguei um pincel bem de detalhe e fui passando o corretivo nas bordinhas, aonde eu ia colocar o delineador líquido. Depois, gente, eu já fui pro delineador líquido. Eu comecei com o verde. Como eu falei, ele é super pigmentado, então eu não senti necessidade de colocar uma segunda camadinha. Depois eu parti pro amarelo, fazendo ali bem o desenho do côncavo, gente. Passei o laranja e, por fim, o rosa. Eu fiz o rosa bem puxadinho até chegar ali perto da minha sobrancelha pra realmente continuar o desenho que eu fiz do côncavo, né? O delineado normal, digamos assim, que eu fiz em cima ali da raiz dos cílios, eu usei o azul, que é muito pigmentado, e fiz só um puxadinho com o branco ali na parte de baixo. Mas um outro dia eu já tinha feito um challenge com as minhas amigas lá no Instagram. A minha amiga Coisa de Jéssica, Sandra Pinato e Gabileal, a gente fez um challenge super legal e nós passamos todos os delineadores nos olhos. Então eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou. Primeiro eu vou mostrar o branco, que assim fica uma maquiagem super legal com o delineado branco. Muita gente tem preconceito, mas eu acho que fica super divertido, fica legal. E muita gente comentou lá no vídeo que foi a cor que mais gostou em mim, sabe? Eu também achei que ficou muito bacana. O amarelo, super divertida essa cor, né? O amarelo, na verdade todas, né? Você consegue fazer esses desenhos, né? Agora tá na moda o delineado gráfico. Então você consegue fazer de várias formas, usando todas as cores. E eu acho que tá lindo, assim. É só vocês seguirem, avisar ela no Instagram era pra vocês verem, assim, quanto de coisa que dá pra fazer. As pessoas tão marcando eles e tá mara, assim. O verde, gente, eu achei que também a cor desse verde é muito bonita. É tipo um verde bandeira, sabe? Muito lindo, eu adorei. O rosinha também fica super fofo. Apesar que em mim o rosa foi o que menos se destacou, sabe? Então é isso que eu falei pra vocês. O rosa, o amarelo e o branco é legal fazer uma segunda camadinha que daí ele fica mais potente, tá? Mas aí é legal você esperar secar. Se você vier com essa segunda camadinha em cima dele meio molhado, você vai tirar de baixo. Então eu vou passar aqui só pra vocês verem, olha. Agora eles já estão sequinhos aqui. Não sei se eu vou acertar, porque eu não tô enxergando. Mas aí, ó, eu passaria de novo por cima do rosinha aqui. Aí sim fica poderoso, tá? Então, ó, aí ele fica power, fica lindo, fica bem preenchido. Tem esse porém aí em algumas cores, tá? O azul, gente, o azul também é maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um que eu vou usar bastante assim, sabe? Como um delineador normal mesmo, sem fazer esses gráficos nem nada. Eu acho que o azul vai ser um que eu vou usar muito. O azul e o branco. E o laranja também é lindíssimo, destaca super. Fica bem forte, eu adorei. Lá no site da Vizela, gente, tá rolando uma promoção. Se vocês comprarem todos os delineadores a seis cores, vocês ganham a bolsinha. Cadê a bolsinha? A louca, porque eu já tava perdendo a bolsa. Olha que fofa essa bolsinha, gente. Vem assim, os delineadores vêm dentro. É muito fofinha. Então tá rolando essa promoção lá no site. Cada delineador, gente, custa R$36,90. Lá no site da Vizela, a gente tem cupom de desconto, que é JessicaMake5, que te dá 5% de desconto, tá? O site tá entregando normalmente, tá? Pro Brasil todo. Então fiquem tranquilas que dá pra comprar lá sossegado. Muita gente também tá me perguntando da duração do produto. Como faz se dura muito, se não dura. Sinceramente, gente, eu achei, eu até coloquei o swatch assim embaixo da água pra ver como que ia funcionar e tal. E é o seguinte, quando você coloca embaixo da água... Deixa eu espirrar aqui só pra vocês verem. O ideal mesmo seria molhar na torneira, mas... Pra eu filmar lá, gente, no banheiro é uma tragédia. Ó, eu molhei e ele não tá escorrendo, assim, sabe? Não tá manchando tudo. Se eu vier aqui esfregando, ele vai sair, porque ele não é a prova d'água, tá, gente? Tem dois porém. Ele resiste à água, então quando a água cai, ele não vai escorrer todo. Se você esfregar, ele vai sair, porque não é a prova d'água. Mas, por outro lado, quando você vai tirar, é muito mais fácil, né? Porque você só dá aquela esfregadinha, ele sai em pelotinha, sabe? Eu já fiquei, nesse dia que eu falei pra vocês que eu fiz o challenge, eu passei vários, assim. Uma coisa legal, gente, é que quando você erra, né? Eu passei todos nos olhos, eu não aguentava mais ver os delineadores. Mas o legal é que quando você erra, por exemplo, hoje mesmo eu errei aqui. Eu achei que eu passei muito pra fora esse laranja, então eu vim com o cotonetezinho. Depois dele seco, eu só dei uma esfregadinha, assim, ele já... Eu consegui consertar, sabe? Isso é legal. Mas, por outro lado, você tem que ter muito cuidado de você... Como que eu posso dizer? Não passar camadas demais. Como eu falei, é legal passar duas camadas desse produto, uma em cima da outra. Acabou. Agora, se eu vier aqui, ó, no meu olho que já tá seco, se eu vier passar mais coisa, mais camadas, se eu vier dando aquela esfregada, ele pode correr o risco de sair daquele jeito esfareladinho que eu falei. Então, ele tem alguns macetezinhos pra utilizar, mas é um produto que tem uma resistência legal, uma cor linda, a pontinha dele é muito fácil de passar, assim, é maleável. Então, eu, por exemplo, no olho, né, aqui em cima foi diferente hoje, mas pra fazer, assim, um delineado normal, eu achei super fácil de fazer e eu gostei muito dos delineadores, gente. Então, essa foi a resenha dos delineadores da Visela. Eu vou deixar o site aqui embaixo, o meu cupom de desconto. Comenta aqui embaixo se vocês já compraram, se vocês acham legal o delineado colorido. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e deixa muito like pra me ajudar aqui no vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!